Ei! É hit, mas não é verão não porra É Péu Favão, é Mandelão, é Oliver É o milhão dos fluxos que leva pra pôr Mandelão Faga por todos bons Esfrega, checka bem gostoso na piroca Esfrega, checka bem gostoso na piroca Toma sequência de som, uma sequência de som Não vai sequência de soca-soca Não vai sequência de soca-soca Esfrega, checka bem gostoso na piroca Não vai sequência de som, uma sequência Só as tocas, socas, tocas, soca Não vai sequência de soca-soca Não vá ser govern geh de soco é soco Oliveira vai mandar os bitch que ta embrazano Oliveira vai mandar os bitch que ta embrazano Pra xereca ela desquicando E com a bunda ela vai vive, viola,技, viola,uate, ela va adilizando Pra xeraca ela ta esquicando Oliveira vai mandar os bitch que ta embrazando Oliveira vá matar os bichinhos que tá embrasando Pachereca ela tá esquentando Repa, tá lá fadilizando Hey! É hit mas não é verão não porra É peço alto, é mandelão, é Oliveira É, 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 é um milhão dos fluxos que levam para pôr madeleão Vagabou todos os bons E frega, te acabei gostoso na piroca E frega, te acabei gostoso na piroca Não vá sequência de som, vá sequência de som, vá sequência de soca Soca, 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 soca Não vá sequência de soca, soca, soca Não vá sequência de soca, soca E frega, te acabei gostoso na piroca E frega, te acabei gostoso na piroca Não vá sequência de som, vá sequência de som, vá sequência de soca, soca Soca, 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 soca Não vá sequência de 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 soca, soca Oliveira vai mandar os beat que tá embrazando Oliveira vai mandar os beat que tá embrazando Pra xereca ela desce que cano E coa bom tala fadíli 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 fadilisando andersara d 500 Pachara tô esquivando Pachara que ela tá esquivando Pacharando tá Kommunica Oliveira Matava eles filhos estão e cobraram Oliveira Matava eles filhos estão e cobram Os filhos estão e cobraram Pach Shaverath ela tá esquivando Ele tranquela Já quer dizer que ela tá no ar É isso que a favela gosta de escutar, porra DJ Oliveira Vagabudo do Osbal